O 36º capítulo de Números apresenta a história de quatro mulheres que pertenciam à tribo de Manassés. Elas tinham o direito de ter como herança as terras de seu pai, desde que se casassem dentro das suas determinadas tribos. Era um assunto aparentemente simples, trivial até, mas que envolvia grandes questões. A solução do problema foi resultado da confiança em Deus e no profeta de Deus. Problemas grandes ou pequenos só serão solucionados quando buscarmos a vontade do Senhor. Ainda hoje, podemos conhecer a vontade do Senhor ao estudar a sua palavra. Note que não foi uma decisão tomada por Moisés, mas algo feito em consulta ao Senhor. Isso prova que Moisés foi inspirado por Deus durante sua vida e que Deus se interessa por nós, qualquer que seja o tamanho do nosso problema, do nosso desafio. As quatro jovens descritas no texto dirigiam suas propriedades particulares de acordo com as ordens divinas, buscando o bem-estar geral de sua família e de sua tribo. Essa obediência humilde foi abençoada por Deus, não só com a herança das terras, mas também com grande alegria e com paz que vem dele. O fim do capítulo nos apresenta o ambiente em que Moisés e o povo estavam reunidos quando esse episódio ocorreu, as Campinas de Moab. Esse era o lugar que antecedia a travessia do Rio Jordão para que, enfim, o povo entrasse na Terra Prometida por Deus. Agora, segue-se o livro de Deuteronômio, a seguir, que é realmente o discurso que Moisés fez para preparar os israelitas para tomar posse da Terra Prometida. Relembra o passado, exorta-a para o futuro e dá leis para todos os tempos. Bom, voltando a números, o princípio básico deste capítulo final nos remete a outra herança que nos alcança, que alcança a todos nós como filhos de Deus. Somos coerdeiros de uma herança incorruptível, sem mácula, reservada nos céus, diz 1 Pedro 1,4. Essa certeza deve ser inabalável, pois Cristo mesmo a garantiu na cruz, fazendo cessar todas as ofertas por pecados e oferecendo perdão e graça eterna a todos os que a Ele confiam a sua vida. Se entregarmos nossos problemas a Deus, Ele terá compaixão de nós e alcançaremos solução, mesmo em meio aos problemas, às adversidades. Deus está disposto a nos abençoar se seguirmos a sua vontade. No meio do deserto, Ele nos promete uma herança eterna. Terminamos assim o livro extraordinário de números, quanta coisa boa aprendemos. Começamos amanhã o quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Leia a Bíblia a cada dia, estude a palavra. Estes vídeos são apenas complemento. O importante é que você leia a palavra de Deus. Que a bênção venha para você e a sua família. Música 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 Amém.